Música Pra você que não tem VidaVeg na sua vida, você precisa conhecer um produto 100% natural e sem lactose. Quem vai falar um pouquinho mais sobre a marca é o Anderson Rodrigues, sócio fundador. Tudo bem Anderson? Tudo bem e você? O que vocês estão trazendo de novidade para a Naturaltech este ano? A gente está com quatro lançamentos este ano aqui, estão bombando. Ó, fundi de queijo de castanha de caju, primeiro fundi 100% vegetal do mercado, um mousse de leite de coco com chocolate, tipo um da NET, mas é vegano né, 100% vegetal. Tem um homo de grão de bico e o queijo de parmesão ralado. Então além dos 39 produtos que nós já temos, trouxemos quatro lançamentos, todos à base de plantas, sem lactose, sem glúten, pra você ser mais saudável, mais sustentável, é sua escolha mais inteligente aí pra sua alimentação no dia a dia. Hoje as pessoas procuram mais por qualidade de vida né Anderson, e esse mercado de orgânicos, de veganos, vem crescendo a cada ano. A gente observa aqui na Naturaltech e a Vida Veg que vem crescendo, a gente vem acompanhando aí o crescimento da marca. Fala um pouquinho sobre esse mercado que vem se destacando no país. É, em 2016 a gente começou a trabalhar juntos aqui, o segmento vegano, plant-based, era um cantinho da feira né. Hoje você pega e anda aqui em 2022, mais da metade da feira são estantes plant-based né. São todos alimentos à base de plantas. Isso é um caminho sem volta, é uma revolução que está acontecendo na alimentação no Brasil e no mundo né, porque é mais sustentável, é mais saudável e a tecnologia está fazendo com que as empresas entreguem também sabor, prazer na alimentação. Isso é muito importante. Além de ser uma alimentação saudável, faz muito bem pra saúde né Anderson? Sim, não, são todos sem lactose. Quando você consome um, por exemplo, um leite de vaca, ele tem caseína, ele causa inflamação, ele causa intolerância. Aqui não, é tudo sem lactose, é leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha, vem direto da terra, é muito mais natural pro seu organismo, você fica com uma alimentação mais leve. Eu depois que eu parei de consumir produtos de origem animal, fui pro vegetal, parei de ficar doente, minha disposição melhorou, meu sono melhorou, tudo melhora. Então experimentem, façam um período de experimentação, vocês vão sentir isso no seu próprio organismo. E o internauta que quiser adquirir os produtos da VidaVeg, aonde ele deve procurar, vocês têm alguns pontos de distribuição aqui em São Paulo especificamente? E também e-commerce, vocês têm loja também e-commerce? Nós temos os dois, 5 mil pontos de venda espalhados, lojas físicas no Brasil inteiro, então grandes redes Pondi, Açúcar, Carrefour e outros. E tem um e-commerce que é loja.vidaveg.com.br, você pode entrar e comprar, quem for do sudeste e sul do país, chega na sua casa direto, quem for do nordeste e outros, pode procurar um ponto de venda no nosso site também, que com certeza vai ter algum próximo da sua casa. Você que procura uma vida saudável, um mundo melhor, com mais saúde, conheça a VidaVeg. Obrigada, viu Anderson? Eu que agradeço, sucesso pra todos. Ana Cláudia Sacomani para o portal Mercado e Feiras. Música